Outra hora É fácil aceitar alguém E ser aceito pelo outro também Sempre haverá outra esquina Outra beleza, outro cara, outra mina Sempre haverá uma nessa inoção Um otário querendo atrasar Sempre haverá outro dia Ensolada e outra noite vadia Sempre haverá outra chance Outra mão ao alcance querendo ajudar Outra favela, novela Outro barraco, buraco Outra cachaça, manguaça Em outro bar Outro marido traído Outra esposa ansiosa Outra amante excitante Querendo dar Outra cabeça, sentença Outro recanto, encanto Outra viagem, vertigem Em outro mar Outro sentido ou saída Outra maneira ou medida De dar a volta por cima Querendo dar Querendo dar Querendo dar Querendo dar Querendo dar Querendo dar Sempre haverá outra esquina Outra beleza, outro cara, outra mina Sempre haverá uma nessa inoção Um otário querendo atrasar Sempre haverá outro dia Ensolarada e outra noite vadia Sempre haverá outra chance Outra mão ao alcance querendo ajudar Outra favela, novela, outro barraco, buraco Outra cachaça, manguaça em outro bar Outro marido traído, outra esposa ansiosa Outra amante excitante querendo dar Outra cabeça sem pensar, outro recanto, encanto Outra viagem, vertigem em outro mar Outro sentido ou saída, outra maneira ou medida De dar a volta por cima querendo dar Querendo dar Querendo dar Querendo dar Querendo dar Querendo dar Se inscreva no canal Se inscreva no canal